O Tenente Diogo Dyer, ele está comigo aqui da Polícia Militar e ele vai contar, né, o que aconteceu com esse cidadão que estava aí aterrorizando moradores e comerciantes também do Itaipu. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Obrigado aqui pela participação. Amigo, conta pra gente, vocês prenderam esse homem e o que aconteceu? Bom, Lóris, boa tarde a todos, a todos os espectadores. Bom, Lóris, nós recebemos informações de que esse indivíduo estaria cometendo diversos roubos nas regiões de Goiânia Aparecida, mais precisamente entre o 7º e o 45º Batalhão. Seguindo as diretrizes, então, do Comando Geral da Polícia Militar, do 2º Comando Regional e do Comando 45º Batalhão, nós intensificamos o policiamento na região com o intuito de encontrar esse indivíduo. Na data de ontem, uma viatura do 45º Batalhão, de postas informações das características do veículo, como a placa também, nós conseguimos visualizar e identificar esse veículo. Foi feita a abordagem e, durante a abordagem, nós encontramos, juntamente com esse indivíduo, diversos objetos oriundos dos roubos que ele cometeu, diversos objetos das vítimas, bem como algumas peças de vestuário, mochila e aparelho celular. Curiosamente, durante essa abordagem, um dos telefones, Olares, tocou e era uma das vítimas que estava aí atrás do seu bem, que tinha sido roubado. Ele confessou o crime, juntamente com o veículo, o indivíduo e os objetos apreendidos, eles foram apresentados na central de flagrante de Aparecida de Goiânia. Ou seja, enquanto vocês estavam fazendo o trabalho ali, o telefone tocou, ou seja, foi mais uma prova de que ele estava com o produto roubado, né? Exatamente. Curiosamente, tocou no mesmo momento e ele não teve como negar e acabou assumindo o crime. Tenente, tem antecedentes criminais? Qual o histórico desse rapaz? Tem alguns antecedentes criminais, sim. Esse pessoal, quando tem esse hábito, ele já não é a primeira vez, né? E já foi preso outras vezes. Mas nós estamos aí para cumprir o nosso papel. Deixar aqui a Polícia Militar à disposição, Veolares, da população goiana, 45º Batalhão, 2º Comando Regional e a Polícia Militar como um todo, estamos à disposição da população. Então, a população que estava enfrentando esse problema pode ficar tranquila lá agora, que ele está na cadeia, pelo menos por enquanto, né, Tenente? Isso. Foi preso e vai agora responder pelos crimes que ele cometeu. Amigo, muito obrigado, Tenente Daya. Parabéns aos policiais aí dessas unidades aí que conseguiram prender esse homem. Agora, tomara que o judiciário na audiência de custódia não coloque liberdade, porque daqui a pouco o Tenente está prendendo ele de novo, está participando mais uma vez aí da prisão desse camarada. Tenente, bom final de semana. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aqui pela participação, amigo. Obrigado a todos e se alguém, Olores, aproveitar a oportunidade, a audiência do programa, se alguém identificar esse veículo, tiver sido vítima de roubo nessa situação, pode se dirigir à Polícia Civil imediatamente, mais precisamente ao 4DP, Central de Flagrante Aparecida, para poder tentar reavir os bens, registrar mais um boletim de ocorrência e nós podemos aí continuar cumprindo o nosso papel. Muito obrigado. Muito obrigado, né, parabéns pelo trabalho. Bom final de semana, amigo.